E começamos mais um Bateu Tá Pronto! Na receita de hoje eu vou fazer um bolo de paçoca, com cobertura de brigadeiro com paçoca. Para este bolo, você vai levar no liquidificador 4 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar e uma xícara e meia de leite. Bater tudo e reservar. Em um bolo, você vai peneirar 2 xícaras de farinha de trigo e adicionar a mistura do liquidificador. Música Depois acrescente 3 paçocas esfareladas. Música E por último, uma colher de fermento em pó. E agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. E se você estiver gostando dessa receita, já dá um like aqui, compartilhe em todas as redes sociais com seus amigos. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo sempre as receitas que teremos todas as semanas. Música Agora nós vamos fazer o brigadeiro para cobertura. Em uma panela em fogo baixo, você vai levar uma caixa de leite condensado. Música Uma colher de manteiga. Música Uma colher de chocolate em pó, 50% de cacau. Música E uma xícara de amendoim triturado. Nós vamos triturar o amendoim no liquidificador. Música Vamos deixar engrossar até dar o ponto de brigadeiro, que é quando você passa a espátula e aparece o fundo da panela, já está desbrudando. Música Música O bolo já ficou pronto, agora nós vamos cobrir. Música 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 Beijo, fique com Deus e até a próxima semana. Música